Música Tem empate né, pra você tirar um jogador de uma equipe, você tem que pagar a passe. O negócio que começou com transmissões no YouTube, hoje tem transmissões de horas no Sport TV, na ESPN, transmissões ao vivo. Então, é um mercado aí que cresceu bastante mesmo. Inclusive, tem jogador de futebol profissional, que virou jogador de FIFA aí, né? Ah, pelo amor de Deus, nem me fala que o Angel League é pior... É pior não. O cara só ganhava aqui, não, porque eu ganhei de quanto, sei o que, só tomou couro, o cara nem conseguiu passar forte pra poder disputar lá. Mas não é essa a questão, a questão não é a capacidade técnica do cidadão. É sim. Falar é o seguinte, com o cara deixar de praticar o esporte como futebol profissionalmente, que é um esporte que traz rendimento financeiro mais elevado, né? Aquele jogador mediano ganha no mínimo 80, 90 mil reais por mês. Ah não, mas isso é exceção. Para participar de um campeonato de esporte virtual, é porque alguma coisa tem. Quando eu era jogador de futebol, eu ganhava um máximo 5 minutos. Ah, eu falei um mediano, né? Você tá bem abaixo disso. Ah, eu falei um mediano. 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 É, eu... Agora, essa questão de montar o time taticamente, com estratégia e tudo, vai até para outros jogos, como o LoL, por exemplo, né? É, que visualmente é um jogo mais invertidinho, é um jogo mais infantil, mas que na verdade, se você acompanha os campeonatos, que eu acompanho bastante pela TV, pelo EsporteV, taticamente os caras montam o time, escolhem os personagens para cada área do mapa. É um negócio que não é simples, não é para qualquer um, não. É, o jogo só parece infantil, né? Porque o cara que joga, nossa senhora, tem um monte de macaco velho lá jogando esse jogo. É, o jogo que ele chama MOBA, tá? Não sei se você não sabe aí do Xbox, ele chama MOBA, tá? Entende aí. O pessoal do Xbox não conhece essas tecnologias. É, mas não vou ficar falando muito difícil, que aí vai confundir mais eles, olha, eles estão olhando tudo por nada, tá vendo? MOBA, MOBA, pra mim, lembra, mas é tudo MOBA. Eu comprei nenhum, nenhum, e eu comprei, ó, já. Xbox, Xbox 360, Xbox One, e todos, ó, todos deram problema, todos. Todos deram problema comigo, tá? Então, o problema é você. E com gente que eu conheço, eu quero saber, então tá bom, só deu comigo, então eu quero saber quem de vocês... Calma, 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 em todos, calma, em todos, mas eu tive... Então, eu quero saber... Xbox 360, em três dias eu recebi um novo. Então, quem de vocês tem o... Então, quem de vocês tem o... Quem de vocês tem o suporte técnico desse? Não, quem de vocês tem o... Contra defeito, eu não tenho o que falar mesmo. A questão do... A preferência do Boca pelo... Pelo console da Sony... É... É porque saiu primeiro. É porque é um pouco parrudo, é isso? Eu não entendi. Não, eu vou, vou, vou... Mas a minha opinião, eu acho que vai ser legal. Eu vou fazer uma correção no que o Dogani falou, que é o seguinte, ele falou... Gustavo, é... Ele falou o seguinte, que vai ser bom para as suas empresas e tal, não sei o que... Ele só errou nisso aí. Porque, na verdade, para a Microsoft, não vai mudar em nada. Não vai melhorar nada. O que a Microsoft está fazendo é estendendo a mão para ajudar o irmãozinho japonês lá, e tá... tolinho aquela merda. É... É...